Salve galera, eu sou o João Palma na área, canal Perde Pode Ser Galera, é o seguinte, vocês estavam pedindo, todo comentário de vídeo estava lá Faz o gol olímpico, faz o gol olímpico e nós atendemos o pedido Nós vamos fazer o desafio do gol olímpico aqui hoje, beleza? Tamo junto, se inscreve no canal, comenta aí embaixo e deixa o like, é isso aí E mete o chute nesse like! É isso aí galera, vamos lá, vamos humilhar esses caras aqui porque eu sou o rei O morrinho tirou o teu gol, foi Olha o pessoal vai aventar a água Se o lugar é bom, nós lutamos até contra as forças da natureza E aí, meu Deus do céu Só quem é rei consegue Vamos nessa galera, quem é rei Aquele ali eu descartei Aquele ali eu descartei O Neymar, vamos tentar fazer esse gol ali, o João Palma tá reinando, fez um gol Quase pisou, quase pisou, as forças da natureza lutou contra mim Nossa, que curta! Nossa, que curta! Nossa, que curta! Nossa, que curta! Não, não é tão bonito, não é tão bonito Postato Mas tem que curta! Ah, aqui está com tudo feito Para deixar Ritual Jampomba reia? Não sei, vai Quando o sol Aí você não fizer mais nenhum vai Eu não fizer, mas eu não faço O que não faz? Talvez o rapinho faça. Talvez. Talvez. O que não faz? Como pode ser que ele faça? Como pode ser que ele faça? A última chance está parecendo que eu vou levar a carquinha. Rei Reinando, Rei Reinando. Ponte. Ah, meu Deus! Se fosse para fazer isso, eu não fazia. Galera, hein? Desafio do Gol Olímpico aí. É nóis, galera. Se eu fizer, eu faço. Entendeu? Queria mandar um salve para o André, para o Matheus, para o Lucas, para o Vinícius. Abraço a todos vocês aí. Toda a galerinha lá do meu grupo lá, da igreja lá. Todos vocês aí. Beleza? É nóis, estamos juntos. É a primeira tentativa! É a primeira tentativa! eu acho que não vai conseguir não ela fez para o lado errado lá e vai parte Renata fã ainda eu vou no seu programa ensinar o Denilson lá a comentar jogos você é Denilson perto de mim não é nada vai acertar a câmera fala galera como é que você está hein galera eu vou fazer isso que eu não sei eu sou muito é na sopa e vamos ver né eu não sei não é nada eu não sei não é nada nunca na vida eu sei que nunca na vida ele pagou ele não dá imagina só que não e aí e aí e aí é é Não, cagada, Gilmão Não foi não Não foi não Vou fazer, essa vai Estou sentindo que vai Vai pra fora Lixo Lixo Olha o gol, olha o gol Nossa, oh louco Música 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 O caroço fez gol O caroço fez gol O caroço Cara, vai chover Vai chover Cara, aqui é o cachorro Vai ser complicado pra gente fazer esses gols Mas vamos chocar Pode ir Música 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 Vamos lá cachorro Música 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 Música